A CIDADE NO BRASIL Se Antônio reaparecer esse aqui agora, pedindo pra voltar, você ia ficar com quem? Eu tô pedindo, eu tô exigindo que você me amarre, cacete. Você tem certeza que você não quer que eu te deixe em casa? Olha, eu tô com o carro no estacionamento. Então eu pensei que a gente podia dividir um lugar a três. Algum preço a gente tem que pagar quando resolve fingir que a vida já voltou ao normal. Prazer, sou a Helena. E aí, Júlia, o que você achou da minha prima? Por que você não vai conhecer meu ateliê? Lá tem quadros com vinho e tem eu. Saúde. Camilice, o que você tá fazendo aqui? Você tá com o senhor de mim e você tá com o senhor da Helena? Nani vem de onde mesmo? Nani vem de Benjamin. Beijão. Eu gostaria que você aceitasse todas as regras que eu impuser. O que será que é o contrário do amor? Você tá com o senhor de moi. Eu feel like, né? E aí...